Essa é uma exposição que aconteceu de uma forma muito espontânea e muito prazerosa onde nós propusemos para a equipe da galeria que eles mesmos concebessem, organizassem, selecionassem, montassem enfim, do A a Z do processo de se montar uma exposição essa mostra, que é uma mostra de verão então nós propusemos para a equipe que trabalha com conteúdo e para a equipe que trabalha com vendas que se juntassem, são sete pessoas no total é um comitê curatorial e eles que surgiram com essa ideia que era prestar uma homenagem e revisitar o desenvolvimento do trabalho das mulheres que fizeram parte, que fazem ainda, parte da história da galeria e deram esse nome Tertura que quer dizer um grupo de amigos e uma reunião, algo assim não é uma palavra muito utilizada ela é bem hispânica são obras que estão aqui como parte do nosso inventário algumas bem frescas aquela Adriana Varejão ali é absolutamente inédita aqui no Brasil é uma obra que é um desdobramento muito novo do trabalho dela mas que vem vindo de todo um trabalho que ela fez com as tintas polvo que é relacionada às cores de pele de brasileiros e é um disco de cores e vai do preto ao branco e a princípio seriam cores de peles do povo brasileiro isso foi apresentado ao Dallas Contemporary e nunca havia sido visto no Brasil foi feito agora, no final do ano passado então é inédito aqui essa Érica Versucci acabou de sair do forno a artista acaba de fazer veio direto do ateliê do artista ontem, à tarde essa Jacque Lerner foi apresentada apenas na exposição dela na White Cube de Londres também é inédita aqui no Brasil então tem esse frescor e também tem uma parte que é sentimental que é mais afetiva que é uma seleção afetiva tipo essa Leda que se chama Eu e Todo Pessoal eles fizeram questão de botar esse trabalho porque é um trabalho que fala disso da história de amigos, de estar junto e é uma obra que pode ser considerada mais histórica da Leda não tão nova, então tem um pouco desse equilíbrio entre o frescor do novo, do desenvolvimento novo de certos trabalhos, de certas obras e tem também essa parte que é o, sei lá, a seleção afetiva esse ano nós completamos 15 anos, já 18 de agosto eu, Alessandra e a Alipo estamos abrindo esse espaço no Rio de Janeiro vai se chamar Carpintaria não é uma filial da Forte Vilaça mas é um novo espaço do nosso empreendimento é um espaço feito por nós e desenvolvido por nós se chama Carpintaria porque estamos ocupando a antiga Carpintaria do Jockey Club estamos indo adiante com esse projeto que é expandir nossa atuação cultural para o Rio de Janeiro eu sou do Rio, o Alex também é do Rio Alessandra é paulista, mas ela gosta do Rio e é querer contribuir mesmo para a cidade do Rio com um programa cultural de qualidade que envolve, claro, no seu cerne, artes plásticas contemporâneas que é o nosso negócio mas também música, performance, teatro não é exatamente seguindo a programação da galeria nem a nossa lista de artistas representados mas ter uma possibilidade de expandir nossa atuação não apenas para outras áreas mas também para outros artistas que não são representados por nós o cascade do Rio é um popping na área e croiselo